Olá! Bem, agora que você já tem a pessoa que você quer abrir um Casa de Paz, nós vamos relembrar a estratégia. Primeiro, você vai cadastrar essa pessoa no aplicativo da igreja, naquele evento escrito Casa de Paz. Segundo, daqui a duas semanas você vai ser enviado através do nosso culto de envio. E a partir desses dias você vai pegar o seu kit e vai começar as reuniões na casa dessa pessoa. Nesse kit contém um adesivo, um chaveiro e um livreto. Esse livreto vão ter todas as lições semanais para você fazer na casa dessa pessoa. Tudo muito explicado, muito simples de ser feito. E essas reuniões só duram de 30 a 40 minutos. No final da reunião, você vai dar para ela uma chave com o nome daquela lição, para que durante a campanha ela receba uma chave de acordo com cada lição. E no final, ela complete todas as lições. O adesivo você cola no primeiro encontro. Vocês vão orar juntos e vão consagrar aquela casa ao Senhor Jesus. Tudo pronto? Você já tem tudo aí? Agora eu peço mais uma vez para você não faltar mais os próximos TLs. Eu tenho certeza que a cidade inteira vai sentir o poder do Casa de Paz. Conto com você!